Então, você tinha um sonho de ser mãe? Sim. Eu tinha. Eu sempre trabalhei com criança, eu sempre tive paixão por crianças. E assim, eu fiz ser mãe. Eu não fui grávida, eu sempre me vi sem irmã. Então, assim, devido a um dos meus problemas ginecológicos, e possibilitaria o processo de educação. Eu cadastrei, fiz todo o processo, foram na minha casa, e eu fui lá para o senhor. E aí, fui na filha, fui querendo a senha. Até que um belo dia me ligaram, dizendo que eu fui de tabaixão. E aí, foi uma alegria imensa, assim, uma correria para organizar tudo, né? Porque não é uma coisa que vem inesperada, né? A gente espera, é esperada, mas quando chega, é muito inesperada. E a gente não está preparada. De repente, é como se fosse uma gestação, sem ser de nove meses. Então, assim, é, foi um sonho realizado. Não tem palavras para explicar, é amor mesmo, não é? É... Os dedos de Deus, assim, na sua vida. É uma bênção. E aí, foi um sonho realizado.